Olá galera, e a Maratona do Vida continua. Hoje é o 16º dia, hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho das minhas redes sociais. Eu tenho um Face, eu tenho Instagram, eu tenho um canal no Youtube, eu tenho um blog, eu tenho um site, eu não tenho Snapchat porque meu celular não tá dando, a bateria do meu celular, o espaço de armazenamento do meu celular não tá dando certo. Eu tô bem exausta, tô gravando vários vídeos por dia, porque meu tempo é curto. E se você gostou, no final do vídeo eu vou deixar uma fotinha de cada rede social que eu tenho. E no final do vídeo tem todos os links. Galera, beijo, até amanhã! E aí 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 Amém.